É o Alfonso na voz E o Izao tenta acompanhar Vai malvadinho, vai malvadinho É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Se arrasto pro escurinho e faço você gamar Plena safadeza, olha o que rolou tu me chamar de malvadinho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho Depende a andar do bigode, indo fininho Assim não me fez rosa, baby Não me fez rosa, baby Ai que delícia Na hora da foda ela fica louca e tá me falando assim Vai malvadinho, vai malvadinho Eu joga essa rabá pra mim Vai malvadinho, vai malvadinho Eu joga essa rabá pra mim Vai malvadinho, vai malvadinho Ai que delícia Se arraste, olha o que rolou tu me chamar de malvadinho Vem no jeitinho Vem no jeitinho, depende ao lugar do bigode Vem no jeitinho Assim não me fez rosa, baby Vem no jeitinho Vem no jeitinho, vai malvadinho Vem no jeitinho, vem no jeitinho Vem no jeitinho, não me fez rosa, baby Assim não me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho Depende a andar do bigode, indo fininho E assim, tu me faz rezar, baby Tu me faz rezar, baby Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah I'm not lighting, I'm not lighting